O marquês está na convenção nacional com o Le Pelletier. Talvez ele tenha alguma ideia. Ah, qual é o comentário mais incisivo sobre a corrupção do bispado? Sete freiras seduzindo um padre de paróquia para a devassidão ou um incrivelmente bem dotado beneditino sodomizando uma cabra chamada Pius? Nenhuma força no céu ou na terra fará com que eu responda essa pergunta. Certíssimo, Arnaud. É a cabra. Então, o que posso fazer por ti e por tua charmosa companheira? Louis Michel Le Pelletier. O que podes me dizer sobre ele? Ah, o caro foi de abolir a pena de morte e aclamar pela cabeça do rei em dois meros anos. Onde podemos encontrá-lo? Infelizmente, raramente socializo com meus colegas algo sobre meu desgosto pela decapitação de inocentes. Falando em inocentes... Dessade. Uhum. Le Pelletier. Bem, eu acredito que ele frequentemente faça suas refeições em um certo café em Le Palais Royale. Acredito que possas encontrá-lo lá. Se não acharmos, nós voltaremos. Sério? Então espero estar errado. Não, você não. Entraga de vinho para o palácio. Leva-o para os fundos. E limpa as janelas direito desta vez ou mexe ele e Pelletier vai ter a minha cabeça. E aí, madame. Bom dia, cidadão limpa e leitier. Cidadão. E aí, madame. E aí, madame. Aldo, parada aí! Aldo, parada aí! Aldo, parada aí! E aí, madame. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Um momento, cidadão. Tchau. 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 Agradeço-te por ao menos poupar minha filha de testemunhar isso Eu não sei se vieste por causa do meu voto no julgamento do rei Ou porque eu sou irmão templário Mas tudo o que eu fiz foi pelo bem Do meu país Do meu povo E da minha família Talvez estes conceitos sejam desconhecidos para ti Mas não podes ver que esta revolução só pode levar à liberdade? A liberdade que tua irmandade afirma ser sagrada Não concordamos nisto O rei deve ser visto como criminoso e traidor Apenas assim, quando ele for executado como um vilão comum Mostraremos ao mundo a verdade de Jacques de Bollet Podes mostrar ao mundo as verdades que quiser, Ingram Mestre O que eu faço, eu faço pelo bem da França Tinhas razão O rei Luís tem se falado com todos os tipos que não deveria Cidadão Lepeletti A votação está em 360 pela execução E 360 pela clemência Qual o teu voto? Execução O voto foi dado e contabilizado, Grau Mestre E... O rei irá morrer Não tinha dúvidas Eu estarei ansioso para presenciar o fim da tirania Me certificarei de que tenhas a melhor vista O rei irá morrer E isso faz com que ele puxou? Ele se cagou em todo. És uma piada. Me parei, seu ar. Sai fora, infeliz. Sai fora, infeliz. Você dá um, não é isso. Você vai aqui, seu ar. Você vai lá. 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 Quanto é? Eu vou lá. Passei na tua carreira.